Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Agora na Pan, mais uma dica Jovem Pan Opa, opa, de Ouro Preto Ex-vocalista do Capital Inicial Atualmente na banda Vértigo Dá uma canja solo hoje à noite no Tcha 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 Cantando desde músicas da Mega Star Madonna Até Cole Porter Confira hoje a partir das 10 da noite no Tcha 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 Telefone 820-6774 Agora que você já ouviu os programas Que a Jovem Pan selecionou Vamos falar de programa de índio Ele sempre começa com você pedindo dinheiro pro seu pai Mas isso tem cura Peça pra ele um cartão mesada finaza Ele abre uma conta no mercantil de São Paulo No seu nome Define um valor E você saca, deposita E tira extrato com cartão magnético nas agências E nos bancos 24 horas Cartão mesada finaza Pela extinção do programa de índio Onde chama? Fale comigo, sugoiaba Vai! Olá, mina Tudo bom? Quantos anos você tem? Que colégio você estuda? Qual é o seu nome? Você gosta de pizza? Não, pizza Ora, você está linda Maravilhosa, educada Eu ainda me lembro do nosso primeiro beijo Lembra, amor? Aquele beijo que eu engolisse em um aparelho dentário É, eu sei Você ainda me ama Mas jamais, querida Devolverei aquela prótese mamária Que escondi atrás do sofá Volte para mim Minha pequena banguela, querida Ainda tenho aquele pequeno pé de coelho Que você me deu no dia dos namorados Dos badejo Dos baiacudos Cação Tênica, isto é de Jamba Isto é I love, Olenzo I love, Olenzo Os comercial, Tênica Por favor, seu vendedor Quanto custa este carro popular aqui? Bom, na tabela custa 10 mil reais Mas aí você me dá 3 mil porra fora, ok? O quê? O senhor está me cobrando ágil? Ágil, ágil, ágil Exatamente Quem cobra ágil é agiota Quem paga ágil é idiota Por isso Djalma Idiotizes está lançando o Disque Idiota Se você pagou ágil Se você comprou mais caro Se você comprou um Lada Achando que tinha comprado um carro importado Ligue agora Disque Idiota Disque Idiota Pra quem gasta o que não tem Pagando o que não precisa Sua besta 10 e 20 aqui na Jovem Pau Come here baby Come here baby You know you drive me up a wall The way you make good Fall The nasty tricks you pull Seems like we're making up More than we're making love And it always seems You got something on your mind Other than me Girl, you got to change Your crazy ways Can you hear me? Say you're leaving On a 730 train And that you're heading Out to Hollywood Girl, you've been giving me the line So many times The camera gets like Feeling bad Looks good Yeah That kind of lovin' Dines a man To his soul That kind of lovin' Sends a man Right to his soul I'll go crazy Crazy Baby I'll go crazy You turn it on And then you'll go Yeah, you drive me Crazy 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 Oh, you're leaving What can I do Honey I feel like the color Blue You're packing up your stuff And talking like it's tough And trying to tell me That it's time to go Yeah But I know You ain't wearing nothing Underneath that overcoat Love And it's all the show Yeah That kind of lovin' Makes me wanna pull Down the shade Yeah That kind of lovin' Yeah Now I'm never, 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 never Gonna be the same I go crazy Crazy Baby I go crazy You turn it on And then you'll go Yeah You drive me Crazy 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 For you For you What can I do Honey I feel like the color Blue I feel like it's in my mind Gonna go through Go and try I feel like it's in my mind No I feel like it's in my mind I feel like it's in my mind I feel like it's in my mind Amém You turn it on And your girl Yeah, you turn it on You turn it on You turn it on Yeah, yeah, yeah A rádio que mais toca músicas em São Paulo BAM 2 A rádio que mais toca músicas em São Paulo A rádio que mais toca músicas em São Paulo A rádio que mais toca músicas em São Paulo A rádio que mais toca músicas em São Paulo A rádio que mais toca músicas em São Paulo Se inscreva no canal 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 And all the photographs When you look around yourself now Do you recognize the girl The one who broke a thousand hearts And all the stars you kiss good could never leave E aí E aí Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se mede, que não se repete Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Jovem Pan, Cidade Negra, onde você mora O MD, Dr. Alwyn, também a Erin Smith 10h36 aqui na Jovem Pan Daqui a pouquinho você confere as sete melhores da programação Sem vírgula só Jovem Pan, onde nasce o sucesso Hey now, hey now What's the matter with your girl Just so funny Cindy Lover Aprovado Jovem Pan A Jovem Pan vai dar o presente dos seus sonhos O maior e o mais gostoso Um BMW Um BMW compact Isso mesmo A Jovem Pan vai dar um BMW compact E vai ser muito fácil ganhar E escreva para a Jovem Pan Colocando por fora do envelope Promoção BMW Jovem Pan CEP 019-01900 São Paulo E dentro do envelope O número do seu telefone Quando a Jovem Pan ligar pra você Não diga lou, não diga lou, diga Jovem Pan, a melhor rádio do Brasil Mande já a sua carta Promoção BMW Jovem Pan CEP 019-01900 São Paulo Apoio, concessionárias autorizadas BMW Jovem Pan, a rádio que vai te dar um BMW Jovem Pan MTV, a Prevenda Zing Lauper no Olímpia Dia 1º de novembro Única apresentação no Brasil Zing Lauper no Olímpia Informações 252-6255 Ingressos à venda no local Promoção exclusiva Jovem Pan 2, 7 milhões Daqui a pouco Jovem Pan Agora não é mais segredo Madonna em seu novo álbum Bad Time Stories Madonna Bad Time Stories Em CD, LP e cassete Warner Music Super Rádio Jovem Pan Super Radio Station Olha aí, galera A videogame deste mês Está simplesmente animal A redação enlouqueceu Espalhou geral O CD-ROM Interativo Super Secreto Do Prince E saiu contando Todas pra você Arrasar com 100 golpes Em Mortal Kombat 2 Segura o fôlego, moçada Que vem aí O game do ano Do Sonic Quer mais? A videogame Está com tudo em cima Em RPG Em 3DO E multimídia Tudo isso E um chaveiro Mó legal Por 3 reais Uau Corre na banca Videogame Sai em uma revista Do seu tamanho Onde tem o rock'n'roll Tem muita energia Sobe a temperatura Quase não dá pra aguentar O peito bate forte O som me arrepia Acende-se e espalha Pede uma Coca-Cola 100,9 Power and Energy Aguarde Em dezembro A Jovem Pan Traz para o Brasil Pet Shop Boys Em dezembro Vamos ao Jovem Pan Terça, dia 1 O resumo da ópera Apresenta as 5 melhores do ano Durante meia hora Vocês só vão ouvir Corona Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan E Boom Factory Mulher não paga Nas picapes Eu, Alexandre Frota E Ricardinho DJ E é claro Promoção exclusiva Jovem Pan 2 No ar Pan News Oferecimento Universidade São Francisco. Vamos de volta com mais um Pan News. Nesse bloco tem Madonna dando um chega pra lá nas lésbicas. A rainha do alto marketing, a cantora Madonna, mandou essa pérola contagiante em uma entrevista nos estates. Eu não sou lésbica, apenas tenho muitas amigas e me diviso com elas. O fato de eu dormir ou morar com algumas delas não significa que eu tenha que ficar transando com elas todo o tempo. Eu gosto mesmo é de homens. Mas os repórteres não se convenceram. Aliás, será que alguém liga mesmo pra isso? Daqui a pouquinho tem mais Pan News. Pan News. Universidade São Francisco. Educação para a paz. Campos em Bragança Paulista, Itatiba e São Paulo. 19 para os 11. Agora você confere na Jovem Bar. As sete melhores da programação. Oferecimento Tênis One. A número um em tênis. Atenção São Paulo. Aumente o volume e prepare-se. Em sete segundos, você vai conhecer, você vai ouvir. As sete melhores músicas da programação Jovem Pan. A rádio. Confira. Sete. No one can resist a delight, to escape to paradise. Face. Night is the night, it's the night of love. Forever and ever is never enough. Single. Play now, play now. What's the matter with your girl? Just a one hand. One. Two. I wanna be so close for you. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. It's the rain today, yeah, the sun will shine. It's the rain today, it's the rain today. It's the rain today. I wanna be your best friend. I wanna be your best friend. You love my best friend. Moon. Oh, Carol. I am not a fool 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 I have been searching a long time I just don't know I tried to get solutions I tried to get some flow Thoughts running to my mind Maybe the man in the front Joe Was the man from behind But it's the place Where I don't have to watch my back When I could just go out Without protect my sex Will it come? No one knows Ay Joe No one knows No one can resist a lie to escape to paradise But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize On and on till the break of dawn Uh, 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 yeah, no one knows You better recognize when I pass your way It's a techno rap singer by the name of Ray Can we compromise to have a better place Can we reach the goal to have an equal race So amazing how things change But we're growing up so it ain't that strange The inspiration come through the nations Will it last? No one knows No one can resist the desire to escape to paradise But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize Escape to paradise Reel and fantasize No one knows your will I know Like Janet Jackson, that's the way love goes My mom's Wayne Drake, there's no way out No one can hear you, not even if you shout I feel the pressure you cannot measure Time will tell, heaven or hell But will the world survive nowadays? No one knows, no one knows No one can resist the desire to escape to paradise But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize No one can resist the desire to escape to paradise But it seems like there's nothing else to do but dream and fantasize No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape to paradise No one can resist the desire to escape the desire to escape the revenge you have in the view of China rapaz, é? É, desculpe o mau jeito, né? É, e quando você enfreu aí uma, uma britadeira na minha cabeça, rapaz, hein? Pois sem querer, perdoa-me, Teobaldo. Ô, Teobaldo, você não tá vendo que o Rog tá arrependido, imbecinho, McTrief, canalha? Eu sei, eu sei, eu sei. Perdoa-me, perdoa esse filho da mãe, esse desgraçado, pra perdoar, por quê? Por quê? Perdoa-me, porque eu não te matei da última vez. Olha lá, o Rog puxou o revolver na cara do Teobaldo. Atinou. Os caras levam a cabeça dele. Quanto sangue, ele morreu, ele morreu, ele morreu. O Teobaldo ficou com a cabeça arexada. Agora ele morreu mesmo. Ele morreu de mim. Ele morreu, olha o cérebro dele. Olha, o dinheiro que eu desce o quê, Lombardo? O dinheiro que eu desce o quê? Não vai embora, topa tudo sem dinheiro, volta já. Lá, 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 dê sete pra dez. Na programação Jovem Pan, a que você escolheu? Jovem Pan, controle de qualidade. Bom, agora pro resultado aqui do controle de qualidade, você que ligou aí o dois cinco dois meia quatro cinco meia pra você, a vencedora na Jovem Pan, com sessenta por cento das ligações, ganhou a música número, número dois. parabéns. Parabéns, Wadididu, toca de novo pra você aqui na Pan. Controle de qualidade. Parabéns, Wadididu, toca de novo pra você aqui na Tchau, tchau. 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 Watch it. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 ... Polic Drops, E... ... Entre as grandes rádios do mundo... Jovem! Aguarde! Em dezembro, a Jovem Pan traz para o Brasil Mad Shop Boy! Em dezembro, promoção Jovem Pan. Terça, dia 1, o resumo da ópera apresenta as 5 melhores do ano. Durante meia hora vocês só vão ouvir Corona. Joyce Salina. La Bush. James G. E Boom Factory. Mulher não paga. Nas picapes, eu, Alexandre Frota e Ricardinho DJ. E é claro, promoção exclusiva Jovem Pan 2. Você quer comprar telefone? Contel. Você quer vender o seu telefone? Contel. Você está procurando um aparelho celular? Contel. Ou você quer vender as suas ações da Telesp? Alô, linha direta Contel? Ligue já pra Contel. Dois, oito, três, três mil. A linha mais quente de São Paulo pra você comprar ou vender o seu telefone. Ligue Contel. Dois, oito, três, três mil. Dois, oito, três, três mil. Contel. Credibilidade e confiança. Paulista oito, zero, sete, décimo nono andar. Bora na Pan. Mais uma dica Jovem Pan. Campo Mercantil de São Paulo. É hoje, é hoje que a cantora Sinlober se apresenta no Olívia. Depois de ter andado uma sumidinha e tal, o Sinlober faz uma única apresentação hoje em São Paulo, hein? Com a turnê 12 dela, Deadly Things and Dance, não vai deixar de fora músicas como Time After Time, True Colors. Além do remix de Hey Now, que você ouve na Pan, Girls Just Wanted to Have Fun. Você não pode perder Sinlober hoje no Olívia. Mais uma promoção Jovem Pan. O que as dicas da Jovem Pan vai ficar em casa? Sai dessa. Pega o teu cartão mesada finaza e vai se divertir. Olha, a gente se encontra lá. Se você ficou aí porque tem que pedir dinheiro pro seu pai pra sair, não peça dinheiro. Peça um cartão mesada finaza. Ele abre uma conta pra você no Mercantil de São Paulo. Define um valor e você saca, deposita e tira extrato com um cartão magnético nas agências e banco 24 horas. Como é? Vai ou não vai? Cartão mesada finaza no Banco Mercantil de São Paulo. Agora vamos aqui pro telefone da porta 2526456. Vamos falar aqui com a Cristina. Olá, Cristina. Tudo bem? Tá baixo, liga, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Tudo legal, Cristina? Tudo. Tudo bem. Vou mostrar aqui mais um pedacinho da musiquinha, tá legal? E você vai ter que acertar que empresa que é essa música pra ganhar um Elimpera Jovem Pan. Vamos lá, um pedacinho. Vamos lá, Cristina. Falando do Elimpera Jovem Pan, de que empresa você lembra quando ouve essa música? Sadia. Vamos lá, Elimpera Pan. Exige sempre o melhor rádio, exige sempre o melhor som. Aqui você ouve hoje o som de amanhã, porque o melhor do mundo inteiro toca sempre aqui na banda. I'll leave you more and more, I'll leave you free, love. O verão já tá chegando e a pão vai arrebentar. Muita sua esmalhação, muita gente separar. Alguém tirou o colô, vai jovem, pão vai dancionar. I'll leave you this way. Jovem. Eu ensino todos os vídeos mundiais, eu vou sempre tocar mais. Humor e animação, essa rádio é demais. Ah, yeah, I've got no love. É todo dia, toda hora, muito sonho e agitação. Fique ligado, aqui na floresta é a rádio que é o melhor. One night in heaven, one night in heaven. Jovem Pan, go, don't touch that dial. Night is the night, it's the night of love. O que o mundo tá ouvindo é que você ouve primeiro. Porque eu já me tô levando é todo dia o ano inteiro. Eu fico sempre aqui na floresta, de janeiro a janeiro. Jovem Pan, go, don't touch that dial. E eu te invadir. Jovem Pan, passe do clima, pulverão. Não dá pra desligar. Jovem Pan. Abre, 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 abre. Abre a porta. Vem pra festa. A partir de agora, seu rádio é festa. Jovem Pan. Não dá pra desligar. Jovem Pan. Aqui é o preferido do programador Boca. Boca. O asa de água aqui na programação da Jovem Pan. É uma festa, fã, começando agora. Festa, fã, tem. A mistura com asa deu. A levada do Eva, eu. A mistura com asa deu. A levada do Eva, eu. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Eva, pare. Pare, 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 ô. 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 Não se aveste comigo Se tudo é paraíso Vem, se levante da relva E cante pro céu É papar é bonito Navega no infinito Se tudo é fantasia Só quero você A mistura com azadeu Pare, na levada do Eva eu A mistura com azadeu Pare, na levada do Eva eu Eva pare, Eva pare, Eva pare Eva pare, Eva pare, Eva pare Pare, 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 pare Pare, 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 pare Pare, 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 pare Pare, 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 pare Não se aveste comigo Se tudo é paraíso Vem, se levante da relva E cante pro céu É papar é bonito É papar é bonito Tá pegado infinito Vem, tudo é fantasia Só quero você Yeah, é papar é booty É papar é bonito É papar é bonito Aba é bonito Aba é bonito Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí